Com fontes extremamente confiáveis, uma bomba acaba de surgir no mercado da bola do Esporte Clube Bahia. Fabrício Romano e André Hernand cravam que o Bahia tem negociações avançadas com o jogador uruguaio para o ataque tricolor. Segundo o André Hernand, inclusive, o Bahia, com essas contratações, vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Essa é a ideia do Grupo City. Tudo isso e muito mais, você confere no vídeo de agora, se você chegou até aqui. O importante é seu like, seu comentário, para ajudar a impulsionar esse vídeo e assim disseminar cada vez mais nosso conteúdo aqui pela plataforma, beleza? Conto com a participação de vocês. Sem mais delongas, já vou trazer aqui o print da página oficial do Fabrício Romano, um dos jornalistas mais conceituados do futebol sul-americano. Ele disse o seguinte, o City Futebol Grupo continua trabalhando em possíveis soluções para o talento uruguaio Luciano Rodrigues. Depois de fechar negócio com o Girona, eles também estudam reativar as negociações com o possível destino Bahia. Muitos clubes continuam acompanhando Luciano Rodrigues como opção para este verão. E aí, meu amigo, a galera já está doida. E o André Hernand, jornalista aí também, trouxe aí a informação. Bahia negocia a contratação de Lúcio Rodrigues de 20 anos. O Grupo City faz movimento ousado tentando fechar com o atacante uruguai. E ele completa aqui, Bahia, através do City Futebol Grupo, entrou de última hora nessa briga por Luciano Rodrigues, que era desejado por clubes da Europa. O jogador pode chegar para mudar o status do clube no mercado da bola. Bahia pode brigar pelo título com essas contratações. E aí a galera já está aí comentando, né? Tem aqui torcedor do Grêmio, aparentemente. Não, Palmeiras. Nunca vi nada demais nesse rapaz, né? Libertadores contra o Palmeiras também não fez nada demais. Se chegar, chega como aposta. Não é um jogador pronto. Vem de outra realidade. E aí a galera do Bahia está já comemorando. Te amo, André Hernand. Eu te amo. A galera aí comemorando demais Bahia, que tem como um dos alvos dessa janela de contratações o ataque, né? Porque a gente sabe que a gente perdeu o Estupiã e agora o City Futebol Grupo tenta repor. E se repor com um jogador desse, meu amigo, cobiçadíssimo por clubes da Europa. E também com extremo potencial de evolução. 20 anos apenas. E, meu amigo, eu separei aqui pra vocês um vídeo mostrando como é que joga Luciano Rodrigues, né? Possível reforço do Esquadrão de Aço. Na época que saiu esse vídeo, ele estava cobiçado pelo Palmeiras. Inclusive, deu muitas visualizações nesse conteúdo porque a galera se empolgou, né? A galera lá do Palmeiras se empolgou com a possível contratação do jogador, mas acabou não fechando com a equipe paulista. Vamos ver aqui o vídeo que eles separaram pra demonstrar como é que joga o jogador para a torcida do Palmeiras. Vamos jogar na tela. Vou tirar o áudiozinho aqui pra não dar conta de ID, beleza? Mas a gente vai observando aí como é que joga esse possível reforço do Bahia. Aí, ele atende com a camisa 19, beleza? Aí, ele fazendo jogada. Olha a bola parada aí do cara. Olha a bola parada do homem. Cheio de personalidade. Lembrando que o jogador tem apenas 20 anos. Atada no peito. Bola pro fundo da rede. Inclusive, ele é apelidado aí do Novo Soares. Muita gente tá colocando ele com esse status, tá? E o assédio que sofreu aí nessa janela, e a gente já vem acompanhando essa novela há um tempo, né? Muito assediado o jogador por clubes brasileiros, clubes europeus, clubes sul-americanos. Inclusive, se eu não me engano, o River Plate também tentou. E aí, a gente vai vendo os highlights do jogador, né? Sabe o que faz com a bola no pé, meu amigo. Vamos lá, toma. Vai pra cima. Aparentemente, ele cai ali na ponta direita, né? É um jogador que cai na ponta direita. É um jogador que, aparentemente, nos vídeos, a gente vê jogando ali na mesma posição do Ademir, né? Mas tem alguns lances também que ele tá caindo na ponta de lá. Mas olha aí contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Mais uma jogada pela ponta direita. É igual, meu amigo. Vou pra dentro, não quis nem saber. O coleiro nada pode fazer. Mais um de falta. E aí já demonstra, né? Um jogador com uma idade que tem. Apenas 20 anos. Chegando tanto na seleção quanto no clube, batendo, falta, meu amigo. É porque o jogador tem personalidade e tem a confiança do treinador, né? Olha aí, mas... Servindo o companheiro. Fiquei na dúvida se essa bola entrou ou se essa bola não entrou. Novamente jogada pela direita. E a gente vai vendo, né? É que aparentemente a posição dele é preferencialmente o lado direito do campo. Mas ele parece ser muito versátil, né? Mais um golaço. Ave Maria. Pega bem na bola, moleque. Pega bem na bola, moleque. Talvez aparecendo ali de novo como centroavante. Que é o que o Bahia busca hoje. Aparentemente se fecha com o Bahia. Vem pra ser centroavante. Mais um golaço de falta. Ave Maria. Mais um golaço de falta. É, meu amigo. É pra se empolgar, viu? É pra se empolgar. O moleque tem muita qualidade. 20 anos apenas. Extremamente promissor. O tipo de contratação que a gente esperava ver com o Grupo City, né? Aparecendo como centroavante de novo. Oportunista. É onde boas qualidades o menino, tá? Vai cair como uma luva no time do Bahia. E vai jogar bola. E vai jogar muita bola. Eu acho que já deu pra ver aí um pouco. De como joga Luciano Rodrigues. Jogador versátil. Jogador que está negociando com o tricolor de aço. E as fontes são fortes, tá? André Hernan e Fabrício Romano. Simplesmente, Fabrício Romano é o maior alvo, meu amigo. O cara, tudo que ele fala, acontece. Sempre crava as contratações dos times sul-americanos. E novamente aí, colocando o Bahia no seu documentário, né? No seu noticiário. Dessa vez, com essa contratação bombástica. Se vier, torcedor do Bahia pode começar a pensar em título novamente, viu? Se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!